Esta égua foi a égua que ficou em terceiro, a guinera. É um animal que não se mexeu tão bem. O dorso não é extraordinário e não usa, porque nós temos aqui dois problemas. Temos o problema da parte funcional e o problema da parte morfológica. Nós temos animais que morfologicamente têm partes más, mas que depois... E este primeiro lugar, não sei se vocês repararam, eu posso-lhe mostrar. Se quiserem, querem trocar já agora e apresentem esta égua a passo. E vocês têm um... vão reparar o que é que é a se transpista a passo. Ela transpista-se isto, o exterior passa à frente da marca do anterior, quase dois palmos, quando anda bem. E vocês veem um dorso, um bocadinho mergulhante, um bocadinho selado, utiliza-a maravilhosamente. Todas elas, isto, as éguas as três têm boa cabeça. Agora, reparem o que esta égua anda. Estão a ver onde é que ela põe o posterior. Reparem, o posterior ficou aqui e o anterior aqui. Ou, aliás, ao contrário, o anterior aqui e o posterior aqui. Ou seja, ela anda à passo, porque usa o dorso muito bem. E isto é muito importante. Nós temos um animal que tem o dorso, se calhar morfologicamente, que não é tão bom, porque é descendente, mas usa-o. E é isso que nós temos que ver. Nós queremos animais funcionais, queremos animais para andar com o avaleiro às costas. E, portanto, esta égua ganhou, não pela parte morfológica, se calhar, que vocês gostavam mais, mas esta utiliza o dorso de uma forma muito melhor. E, portanto, tem uma cabeça muito bonita, um pescoço muito bom. O que ela tem, se calhar, morfologicamente menos bonito é este dorso, como estão a ver, é descendente, mas utilizam-o. E nós temos que dar valor à sua utilização. Esta aqui tem uma coisa que vocês têm de ter cuidado. O porta-se... O dorso, normalmente, esta ligação sacroideica deve estar no prolongamento disto. Ou seja, esta tem um bocadinho mais atrás, como estão a ver, quase no palco. Este ponto mais alto está aqui, e ela não tem. E, portanto, mas também é uma égua muito bonita. E temos aqui três animais da raça lusitana. Em qualquer parte, vocês olham para eles e veem que são lusitana. Temos que dar parabéns ao Criador, porque está a utilizar animais, está a criar animais da raça. E, portanto, isto é muito importante. Qualquer... Para lá, vai. Está aí, parada, vai. Qualquer destes três animais, vocês veem que são animais lusitanos, que são animais típicos da raça. E, portanto, isto é muito importante. Nós, às vezes, temos aquele problema, queremos animais com melhores peças, queremos animais a puxar ao sangue. Mas não podemos perder a característica de lusitana. Porque, senão, daqui a uns anos, não temos nem alemães, nem temos lusitana. E é muito importante manter este tipo, esta aparência e a raça. Portanto, quero dar os parabéns ao Criador. Consegue ter aqui três animais típicos da raça. E dar o primeiro lugar a esta EMA, acima que tudo pela sua funcionalidade, mais que pela sua morfugia. Muitos parabéns. Vou dar uma medalha de prata. Aliás, vamos decidir dar três medalhas de prata. Muito obrigado.